O Mundo Devastado Por armas e soldados Eu vejo sangue e cinzas Mas ninguém ao meu lado Eu chamo, mas não vejo ninguém Só resta o silêncio Será que o mundo enlouqueceu? Porque eu não entendo O ar agora pesa E eu não tenho mais nada Pra onde eu vou agora? Meu medo não acaba Eu chamo, mas não vejo ninguém Só resta o silêncio Será que o mundo enlouqueceu? O que eu não entendo O que está acontecendo Será que se tivessem com o medo? Não ligam para os inocentes Será que não se enxergam como gente? Alguém vem me salvar Está ficando escuro Eu ouço uma sirene Eu só desejo a paz E desfazer os muros Que separam a gente E desfazer os muros Eu chamo, mas não vejo ninguém Eu chamo, mas não vejo ninguém Só resta o silêncio Será que o mundo enlouqueceu? Porque eu não entendo O que está acontecendo Será que se divertem com o medo? Será que se divertem com o medo? Não ligam para os inocentes Será que não se enxergam como gente? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Não esquece de deixar o teu like E compartilhar esse vídeo pra nos dar aquela força Aqui na descrição do vídeo tu vai encontrar Link pra baixar nossas músicas, comprar nossas camisetas e muito mais E é claro, não deixe de conferir nossos outros vídeos Como esses que estão aqui na tela Clica ou toca num deles pra assistir Valeu!